Chegamos ao nono vídeo da série de registros comemorativos da Orquestra Jovem de Sopros e Percussão da Fábis. E vamos apreciar uma linda obra composta em 2000 pelo americano Ed Huckby. Pelos Rios da Babilônia, escrita lírica forte, combinada com ritmos excitantes e acentuações variadas, faz dessa composição de Huckby uma obra excepcional, que contém uma série de pequenas passagens de solo nos instrumentos de sopro e fortes partes ativas de percussão para manter os músicos desafiados e envolvidos. Vamos reviver conosco este momento. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Se inscreva no canal 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 E aí